Olá, alunos. Sejam bem-vindos à disciplina de saúde coletiva no modelo de ensino remoto. Meu nome é Mário Gandra e, junto com a professora Lívia Liporage, serei professor de vocês nessa disciplina. A gente montou a disciplina no Google Sala de Aula, numa sequência didática bastante clara e estruturada para vocês. As avaliações têm prazos bem amplos que vocês precisam nesse momento e a gente tem vários canais de comunicação para vocês conversarem com a gente, dizerem o que vocês precisam de ajuda, tirar dúvidas e adicionar ideias para a disciplina. Além disso, a disciplina conta com o monitor Rodrigo Salles, que está com a gente já há bastante tempo, é muito experiente e muito competente. Contem com ele também para ajudar vocês no que vocês precisarem. Eu espero que vocês gostem da disciplina que a gente montou. Se vocês tiverem ideias ou críticas ou pedidos de ajuda, podem falar com a gente nos nossos canais de comunicação. Espero que vocês possam aprender bastante e contem conosco para o que vocês precisarem. Um abraço e bom semestre para a gente.